Ó, a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos, hein? Os Últimos Jedi. Porque assim, vamos lá. Há uns meses atrás, eu acho que esse vídeo já tem um ano já, eu analisei a luta entre Luke e Kylo Ren lá no final dos Últimos Jedi, filme 8, trilogia sequels e tal. Só que eu reparei, nesses últimos tempos aí, que tem surgido uma galera nova que ficou com dúvidas sobre o confronto ali. Tipo, principalmente o porquê que o Luke apareceu daquele jeito, né? O Luke tava lutando ali contra o Kylo Ren, desviando do Kylo Ren. Por que que ele apareceu daquele jeito, com o sabre azul e não o sabre verde? Eu vou deixar o vídeo onde eu analisei a luta, aqui nesse card aqui. Só que hoje eu quero falar sobre o visual do Luke. Por que que ele apareceu mais novo e com o sabre de Anakin Skywalker? Eu até entendo essa dúvida, porque é algo relacionado a, sei lá, uma segunda camada da discussão do filme, apesar de estar bem presente. Mas eu entendo a discussão e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Vamos lá, eu vou dar uma volta, vocês sabem como é que funciona. Ah, aliás, meu nome é Norton, seja bem-vindo ao canal Norton Domingos, o canal pra quem gosta de Star Wars. Se inscreve, deixa o like, é nóis. Fica de introdução. Introdução enorme de novo, não é? O ponto principal é, o que o Luke estava fazendo? Qual era a motivação daquele confronto? Não era um confronto, tipo assim, só uma lutinha pra ver quem tem mais poder, nem nada. Tinha um propósito. E qual era? O Luke precisava ganhar tempo pra Rey chegar lá e tirar a resistência, pra resistência fugir e também depois tem uma consequência disso que casa muito mais com a imagem do que é Luke Skywalker, Jedi e tudo mais. O Luke precisava ganhar tempo. E esse filme discute como a transição de Ben para Kylo Ren aconteceu por causa do Luke e o mesmo que aconteceu com ele no passado, ele ia fazer com o Kylo Ren agora. Porque pensa assim, o lado sombrio, ele, como o próprio Yoda fala, parece um caminho mais fácil, ele te dá poder mais imediato, só que ele se alimenta, com aspas, dos seus sentimentos. Você usa muito aquilo que você sente pra ganhar mais poder, num basicasso assim, excluindo muita coisa, é assim que funciona. Então você fica com muita raiva, muito ódio, é o que o Yoda fala, né? Enganações, mentiras, trapaças. Você começa a pensar muito mais no seu bem próprio do que no próximo. Você faz tudo aquilo que você quer, independente de quem você precisa passar por cima pra chegar até esse ponto. E como a gente vê no filme, o Luke invadiu o quarto ali do Ben e ele pensou em matar o Ben. Ele não faria isso, claro, mas ele pensou, ele ficou cego com os seus sentimentos e ele acabou não enxergando muito bem a realidade. Então pensa assim, ele tava com medo do lado sombrio voltar, não só voltar como já tava ali, ele se sentiu no Ben solo, ficou com medo de tudo aquilo que ele passou com o pai dele, com o Palpatine, tudo aquilo voltasse e ele acabou perdendo a noção, ficando cego ali pro que tava na sua frente, que era tipo o sobrinho dele dormindo. E o que ele faz com o Kylo Ren no final da luta? Por que ele vai mais novo? Na linha do tempo de Star Wars, entre o Ben solo, explodiu o templo do Luke lá, até o filme Os Últimos Jedi, temos um intervalo aí de sete anos. Então o Luke, ele se esforça pra fazer a sua projeção ser o mais parecida possível com o passado. E por que ele vai com o sabre azul, simulando o sabre azul que tinha acabado de quebrar e tá na mão da Rey lá despedaçado? Porque era aquilo que o Ben queria, o Kylo Ren queria. Toda a jornada do Kylo Ren nos dois primeiros filmes da sequels, O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, é o Kylo Ren falando Eu vou fazer, meu avô, aquilo que você não conseguiu, vou completar aquilo que você não conseguiu. Tem uma questão de um legado que o Kylo Ren pega pra ele. Ele fala, não, esse é o meu legado. O legado de Darth Vader é meu, e é por isso que ele quer tanto o sabre de Anakin Skywalker, que era Darth Vader. Sabe aquela expressão cego de raiva? Basicamente isso. Então o Luke podia ir com o seu visual mais recente ali, grisalho, tudo mais, com o sabre verde, só que ele precisava ganhar tempo. E aí, usando a expressão cego de raiva, a gente entende o que rolou. Ele precisava que o Kylo Ren parasse tudo o que tava fazendo, ficasse cego de raiva, não pensasse em outra coisa, só em detê-lo, para que a resistência conseguisse fugir. Então ele vai lá e evoca, e traz um visual, e também o sabre de luz, que mais dá medo no Kylo Ren. Que é o visual que o Kylo Ren viu quando ele foi atacado pelo seu tio. Isso não é uma discussão nova, mas o Rian Johnson pegou isso de maneira muito certeira, lá da vingança do Sith, por exemplo. Como que o Obi-Wan conseguiu derrotar o Anakin? Com um high ground, né? Com um terreno alto. Não, sim, também isso. Mas o Anakin, ele tava cego de raiva, ele tava cego, ele tava tipo falando coisas como você subestima o meu poder, e o Obi-Wan tava, não mano, tipo, estrategicamente, eu tô em cima, eu vou ganhar agora, você sabe disso. Só que o Anakin, que já era Vader, se sentiu desafiado, não, eu vou, eu vou mostrar, e ele pulou, e o Obi-Wan lau, 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 e deixou o cara lá pra morrer. Isso é uma discussão que nós temos muito aqui no canal, que o lado sombrio, ele cega. A pessoa fica tomada pelos seus sentimentos, principalmente pela raiva. O Luke sabe o que ele tá fazendo, então ele se coloca ali na frente, o Kylo Ren para, a Rey consegue chegar, e puxar a resistência de volta, e trazer a resistência, e além disso, tem a consequência do Luke virar uma lenda. O cara que se colocou na frente da Primeira Ordem, sozinho, um único Jedi, e isso motivou a galáxia a tentar lutar contra a Primeira Ordem. Tipo assim, se o cara consegue, o cara sozinho lá, parou na frente de um monte de gente da Primeira Ordem, e conseguiu ganhar tempo, a gente também consegue, ele inspirou pessoas. E não só ele também, né, o arco da Rose, do Finn, fala muito sobre isso, que eu quero fazer um vídeo só falando sobre o arco do cassino, que eu gosto, tem seus problemas, não é questão de ritmo, vocês entendem, ele precisava fazer um combo de coisas que não só afrontassem o Kylo Ren, como também deixassem ele com medo. E querendo ou não, o Kylo Ren é um cara traumatizado, ele tem medo daquilo que ele viu, essa linha de assassino, entende? Então quando a gente pensa nessa luta, e a luta inteira deixa isso claro, é uma coisa muito mais metafórica, simbólica, do que uma luta mesmo, um embate. Tanto que o Luke não tá nem lá, essa é a parada, tipo, ele conseguiu enganar a Primeira Ordem, ele conseguiu enganar o Kylo Ren, tipo assim, ó, eu não tava nem aqui, parça, e você nem reparou, de tão pistola que você ficou, tchau, valeu, falou. E sobre o sabre, todos os confrontos principais, no Despertar da Força, e também nos últimos Jedi, entre Rey e Kylo Ren, tem o sabre do Anakin envolvido, é o sabre que a chamou, e o Kylo Ren que é esse sabre pra ele, é o sabre da minha família, eu sou o Skywalker da parada, e não você. Tanto que minutos antes, eles estavam lá disputando quem ia ficar, quem vai ficar com o legado, eu sou o Skywalker, não, mas o sabre chamou a mim, não tem a ver com sangue, toda essa discussão, é personificada nessa luta, entre Luke e Kylo Ren. A gente pode falar também, de como essa luta, entre resistência e primeira ordem, era muito mais uma luta, de idealização, de ideais, na verdade, do que uma luta física, porque eram grupos pequenos, se degladiando, primeira ordem destruiu a nova república, mas eles não eram, do tamanho do império ainda, era uma luta pra ver, quem ia ficar com a galáxia, e não pra tirar o governo da galáxia, tipo rebeldes, contra o império, que é uma tirania, é a primeira ordem, tentando estabelecer, uma nova tirania. Bom, é o vídeo mais curtinho hoje, mas é que essa dúvida, tá surgindo bastante nos comentários, então eu acho que vale a pena, fazer um vídeo sobre isso, Os Últimos Jedi, é um filme maravilhoso, eu sempre vou falar, sobre Os Últimos Jedi, aqui nesse canal, lide com isso. Bom gente, é isso, muito obrigado, por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito, a presença de vocês, lembrando que, se você achou esse vídeo legal, cara, por favor, deixa um like, tá, fortalece muito o meu trampo, se inscreve no canal, pra você não perder mais nenhum vídeo, se você curte Star Wars, cara, o canal Norton Domingues, é pra você, então, se inscreve, fechou? Eu vou deixar aqui na tela, as minhas redes sociais, me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok, vou deixar aqui bonitinho, links na descrição, para vários quadrinhos e livros da Amazon, compra pelo meu link, que me ajuda bastante, gente, é isso, muito obrigado, por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito, sua presença, valeu e, tchau. Tchau. Tchau.